Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, hoje eu vou fazer aqui, mostrar um pouquinho sobre os drops que tem com os logs, né, então assim, se você estiver logando, você que já está jogando há algum tempo, sabe que todo dia você tem uma, quando vai logar, você ganha algo novo, né, então você ganha um prêmio lá, pode ser até um cristal de arga, um crédito, aí vai, afinidades, mas tem alguns drops que são especiais, né, então eles contam a cada 50 dias, né, então, com 50 dias você tem lá algum drop especial, né, com 50, 50 dias, com 100 dias você vai ter um drop de uma arma, é a Zenistar, né, então eu vou até pegar aqui na minha colinha, ó, tem alguns mods que vem com 200 dias de log, 400, 600, 900, né, as armas tem com 100, 300, 500, que hoje aqui é o 500 dias, tá, e com 700, e a cada 50 dias você tem um drop legalzinho, né, então com 50 vai ser outro drop, com 600, assim vai, então vamos ver aqui o que eu vou ganhar, né, no meu login, com 500 dias, vamos ver o que vem aqui, é uma arma, né, certeza que é uma arma, eu acho que tem uma escolha da arma aqui, ó, vamos ver, vamos ver que legal, ó lá, 500 dias, tá vendo, então é o seguinte, eu tenho essas duas armas, né, então tá aqui, ó, em cima, tá vendo, ó, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, tá, 500 dias, tá, então eu tenho aqui a Zima, e tenho aqui a Sigma, né, se eu pegar a Zima, não tem importância, depois eu vou pegar a Sigma daqui, ah, mais 200 dias, né, com 700 dias, né, vamos ver, eu confesso que eu não sei, aqui é uma pistolinha, e aqui nós temos uma arma, uma espada, eu vou de espada, vou de espada, vou de espada, né, e daqui a 200 dias eu pego aqui a nossa, a Zima, mas sei que é legal isso aqui, é, hum, é, dá dúvida, vamos pegar aí a pistola, vai, já peguei, já peguei, então daqui, daqui a mais 200 dias eu pego a nossa, nossa espadinha lá, beleza, bom, então é o seguinte, né, todo, a cada 50 dias vai ter um drop diferente aqui, né, um login diferente, a premiação vem de acordo com a sua persistência e tá logando, né, e vamos lá, e aqui, ó, vamos pegar o detalhezinho, ó, tá aqui, ó, só vim aqui no meu universo, né, vocês vão ver aqui, ó, de armas, nível, então o que me falta? Me falta agora esse que eu vou tá ocupando ela, essa aqui são, são armas novas, que vem aqui com a Rayo Jack, né, tem essas duas pra fazer, e essa aqui só daqui 200 dias, beleza, pessoal? Esse é um videozinho curto, né, eu vou aproveitar aqui e mostrar, né, o que eu, nesses 500 dias, né, eu vi aqui no meu perfil, rapidinho aqui, ó, bom, 500 dias de jogando, né, nem todos os dias eu tô jogando bastante, mas, na minha estatística, vamos lá, com 500 dias de login eu tenho aqui, nossa, 3.500 horas, né, missões concluídas 17.000, fracassadas 2,240, abortadas 3.200, e aí vai, tá vendo, ó, tem estatística aqui, e aí, ó, não fiz muito ainda, né, o trio, fiz 332, e aí vai gente, beleza? É um videozinho curtozinho, bem curtinho aí pra mostrar pra vocês aí que é a persistência desse jogo aqui, é um jogo longo, né, então, daqui 200 dias vão ter mais um, a minha última arma aí, né, e vou esperar que, ah, e não façam o que eu fiz, que eu fiz uma besteira, eu não tenho, ah, eu tava jogando, deu 100 dias, né, peguei uma arminha, upei, depois, tava iniciante, né, iniciando o jogo, né, iniciante, e o amigo meu falou, ah, você tá sem espaço, apaga umas armas que você não vai usar, aí, sabe o que eu apaguei? A Zenistar, esse é o meu jogador, eu peguei a Zenistar, e eu não tenho a Zenistar mais, e assim, se você pegar e deletar as armas de login, gente, eu sinto muito, mas você não vai mais ter essas armas, tá, então, assim, quando for deletar as armas, presta atenção, pra não cometer o mesmo erro que eu fiz, né, então, assim, eu vou pegar lá embaixo, ó, né, então, essa arma aqui é login, tá vendo, essa aqui é a de login, tem mais algumas duas, né, então, se você deletar, nunca mais vai ter, e também tem os mods, né, acho que é o Prime Vigor, deixa eu pegar ali, ó, é o Prime Vigor, deixa eu mostrar pra vocês aqui também, rapidinho, só não é como eu disse esse vídeo, mas, vou colocar Vigor aqui, ó, Prime Vigor, opa, Prime Edge, Pera aí, cadê, ah, eu tenho, pera aí, mais fácil, vou mostrar aqui pra vocês, nem vou mostrar aqui, vou mostrar direto no, aqui, ó, aqui, ó, vamos lá, classificar, realidade, já tá aqui, ó, tem um mod, esse aqui, ó, Vigor, tá vendo, ó, esse aqui, ó, esse é um mod que vem só com login, tá, eu não vou lembrar de cabeça quais são os outros, mas esse aqui, com certeza, é um mod de login, e ele vai vir, aparentemente, com 200 dias, tá, se eu não tiver me enganado, beleza, gente, então, até a próxima, bom final de ano pra todo mundo aí, esse é o último vídeo do ano, e o ano que vem a gente volta com o vídeo aí, semanal, beleza? Até mais, pessoal, até a próxima, valeu!